Vamos falar de um caso curioso que aconteceu em Governador Valadares no fim da tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Meio Ambiente atenderam a uma denúncia anônima sobre um armazenamento irregular de material inflamável. A nossa equipe foi até o local e você confere as informações completas na reportagem. Uma casa comum em um bairro comercial e residencial de Governador Valadares era o local utilizado por um comerciante para armazenar uma grande quantidade de material inflamável. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, o produto encontrado no local era óleo diesel, muito usado como combustível e que por segurança precisa ser armazenado de forma correta. Tem que contratar um engenheiro, esse engenheiro faz um projeto, apresenta no Corpo de Bombeiros através do nosso setor de análise, é feita a análise desse projeto. Estando conforme a norma, é aprovado, esse engenheiro executa as medidas preventivas no local e solicita a vistoria por parte da equipe de prevenção. A gente vai no estabelecimento, faz essa vistoria, confere as medidas preventivas do local, como extintou a sinalização, saída, ventilação, a estrutura do local, se está com o máximo de segurança possível para aquela atividade, bem como para circunstâncias vizinhas. Estando conforme a gente faz a devida aprovação. Armazenar material inflamável sem obedecer os devidos critérios de segurança pode ser considerado crime ambiental. A qualquer instante, qualquer fagulha, qualquer descuido, às vezes nem mesmo do proprietário, às vezes de um transeunte, de alguém que está passando, pode ocasionar uma tragédia, um incêndio de grandes proporções, dependendo da capacidade que está armazenada no local. Esse auditor fiscal explica quais são os documentos que empresas e demais comerciantes precisam obter para comercializar produtos tóxicos e inflamáveis na cidade. Tem que ter o CMPJ, que é na Receita Federal. Logo após isso, ela tem que proceder via protocolo, um processo para a liberação de um alvará de licença, sendo que, para que ela obtenha o alvará de licença, ela tem que ter a licença que são concedidas pelo Corpo de Bombeiro e pela Polícia Ambiental, para colocar juntamente no processo de solicitação e aí o setor tributário, verificar as possibilidades mediante a deliberação do Corpo de Bombeiro e da Polícia Ambiental, para aí sim o município conceder o alvará de licença. E nesse local aqui existe apenas o CMPJ, mas não existe a deliberação do Corpo de Bombeiro, nem da Polícia Ambiental e nem do município de Governador Valadares, da Secretaria da Fazenda, que é o órgão específico para liberar e conceder o alvará de licença. A Polícia Militar de Meio Ambiente deixa uma orientação importante para quem planeja trabalhar com produtos inflamáveis. Sempre procurar, ou nós mesmos, da Polícia Militar de Meio Ambiente, ou Corpo de Bombeiros Militar, e buscar sempre a orientação, que com certeza estaremos dispostos a estar fornecendo as informações necessárias, bem como também questões de assessorias ambientais, engenheiros ambientais, que também podem auxiliar o empreendedor nesse tipo de atividade, para ele poder trabalhar regularmente e também não ocasionar perigo de dano para a população em geral, que está ao redor daquele empreendimento. Gente, que perigo, hein? Já pensou o calor que faz o Governador Valadares? Está ali, segundo a reportagem mostrou, combustível, óleo diesel. Eu não sei o que tem dentro daquelas garrafas PETs ali, mas dentro dos galões, como a reportagem, e dentro desse tonel aí, olha a quantidade de combustível. Você já imaginou se isso pega fogo? Porque combustível, óleo diesel, gasolina, etanol, querosene, para pegar fogo é daqui para ali. É daqui para ali. O calor que faz o Governador Valadares para acontecer uma combustão espontânea é daqui para ali. Agora, isso foi no bairro São Paulo, um bairro residencial, um bairro comercial. Imagina se isso tudo aí pega fogo. Até o bombeiro chegar para apagar, já lambeu muito comércio, muita casa ali, viu, esse fogo. É uma situação perigosíssima, como as autoridades informaram para comercializar esse tipo de produto. Não é assim, ah, vou guardar aqui em casa, vou guardar no canto, não. Tem que ser de acordo com a lei.